O vento sopra na areia As ondas brancas no mar O céu com uma lua cheia E a paz imensa no ar Numa conversa serena Falar da vida sem dor Crianças, moças morenas Douradas ao sol multicolor Nada é tão eterno Como estar de bem com a vida e cantar Algo bom da vida é querer bem Só o que é eterno é querer bem O vento sopra na areia As ondas brancas no mar O céu com uma lua cheia E a paz imensa no ar Numa conversa serena Falar da vida sem dor Crianças, moças morenas Douradas ao sol multicolor Nada é tão eterno Como estar de bem com a vida e cantar Ah, o bom da vida é querer bem Ah, o bom da vida é querer bem Só o que é eterno é querer bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau